Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, domingão né meu, não sei quando eu vou soltar esse vídeo, mas hoje é domingo, galaxão daquele jeito né meu, bora pro rolê, vai vendo ó, passei pretinho hoje Olha o meninão aí ó, e é isso aí né rapaziada, vai ter encontrinho, esqueci o nome do lugar lá, aí vai ser top hein, Humberto de Campos, onde vai ser o rolê E olha o que eu fiz aqui no cofre hoje, coloquei uma adesivinha aqui do canal né meu, olha que da hora que ficou, vai vendo ó, ela fica aqui, pá, já viu a adesivinha do canal ali ó, é meu, tem outro adesivo aqui, dei um talento no cofre ontem né meu, mais ou menos né, vai vendo ó Coletor, duvido que vai aguentar, pra chegar lá no encontro, o coletor vai dar tudo suado já, ó, pintei ali, pintei aqui ó Vamos ver como que vai estar, pra chegar no encontrinho aí, vamos ver Vou trocar essa mangueira aqui ó, vou trocar essa mangueira aqui, aí vou arrancar o radiador e vou limpar lá, limpar lá, e vou limpar o alternador também Limpar não, pintar ele né, arrancar fora, isolar onde não é pra pegar tinta ali e pintar Mas é isso aí né rapaziada, hoje o foco é, é rolê meu, ó o Mal de Galax E bora né rapaziada, bora, bora atrás de conteúdo que não pode faltar conteúdo no canal né meu E é isso aí, vamos que vamos, chegando lá no encontrinho, eu já volto filmar pra vocês né meu, e é isso aí, bora né, bora Olha aí quem chegou junto aqui rapaziada, igual o Valorcio falou aí ó, se tivesse combinado não dava certo hein meu Que da hora rapaziada, estamos chegando aqui na Humberto de Campos né meu, top demais meu E é isso aí né rapaziada, a hora que eu chegar lá eu vou mostrar pra vocês como que tá o coletor Porque tá um fedor de tinta queimada aqui dentro do carro, que é só por Deus Mas é isso aí né meu, olha lá, chegando mais uns carros ali Vamos que vamos né meu, vamos que vamos Vamos ver como que vai ser o rolê, faz tempo que eu não venho aqui hein Não lembro quando você vai parar aí já, eu paro junto com ele daí Olha os carros Olha essa composa galera, ó Olha os meninos aí, beleza beleza? Bom dia bom Vão Cuidado mano, não para lá na hora que os caras viram, seu carro vai tá na ponta hein? Vou parar do lado do seu palo aqui ó Olha lá rapaziada, olha o coletor como que fica ó Sai tudo a tinta, um seduzão de tinta dentro do carro Mas é isso aí ó A galera tá curtindo o carro aí ó É né meu Bom Vamos dar uma volta aqui Olha os carros aí rapaziada ó Um abraço a do Anderson hein Nossa, já filmei ela tá aí no canal Mas vamos mostrar de novo hein Tudo bom? Olha ele só Tudo bom? Tudo bem Toca nele Toca nele Toca nele Toca nele Ficou bem mais mole mano do que ele era Beleza Beleza? Beleza? Coincidência hein meu Você viu se tivesse combinado não dava certo Beleza? Vem comprei Se tivesse combinado não dava certo hein Olha aí rapaziada, olha esse gol aqui hein Top hein meu Ó Top imagem Esse aqui tá mais originalzão Baixinha Espaço também Olha os meninos aí Beleza? Beleza? Tudo bom? E aí? Beleza? E aí? Vamos? E os carros aí? Pensei que você ia colocar lá do lado Filma aqui os carros Próximo A gente perdeu A gente perdeu E aí? Ah A gente perdeu A gente perdeu A CIDADE NO BRASIL 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 PRA matching A CIDADE NO BRASIL TAMATRA Fala pra ela, Fusca é vida, depois do galachão. É, olha aí, que da hora, meu. Aham, Vinicius aí. Beleza? Bom. Que aparatinha ali, meu? Vamos filmar. Opa, vamos sim, meu. Olha, rapaziada, olha esse aparatinha, hein. Nossa, nossa veraneia. Olha os carros aí. Olha esse opalão, hein, meu. Olha esse, hein. Esse aqui é do Dersa. Olha que eu vi a Braco, hein. Moro, hein. Nossa, olha esse aqui, ó. Belo! Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E é isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, galera. Se inscreva no canal. 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 E aí, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.